E um homem identificado como Maxwell Manuel Rodrigues, ele foi preso na tarde de hoje com quatro pássaros da fauna silvestre. Preste atenção nas imagens deste momento, este foi o momento da ação da polícia de meio ambiente. Dois canários da terra e dois bicudos que estavam mantidos em situação irregular. De acordo com os militares de meio ambiente, a ocorrência foi registrada e o autor do crime foi liberado posteriormente. Porém, ele deverá comparecer no Juizado Especial Criminal para prestar esclarecimento. Ele responderá pelo crime de manutenção de animais da fauna silvestre brasileira em situação irregular e em cativeiro. Portanto, nós chamamos a atenção, caso você conheça alguma pessoa que crie pássaros de forma irregular, pode acionar a polícia militar de meio ambiente. A multa gira em torno de 500 reais para cada animal. A multa gira em torno de 500 reais para cada animal.